Só alegria hoje no programa, o programa já está no ar, tem Simone hoje com a gente, não é Simone? Exato, a alegria vem da depressão, o carnaval é um período que a pessoa fica deprimida O que é isso, tá louco? O carnaval é triste Não é não, não é não Na verdade tem uma coisa ligada É ruim pra quem tem que trabalhar Exato, muita gente fica triste, aí vai pra rua e bebe É tristeza, depressão